Cê chamou de tangerino que eu chamei de mexerica Então passamos da divisa e eu percebi que tava lá Faço sotaque carioca e paulista Tudo é só ponto de vista, o importante é enxergar De vez em quando, onde tudo se copia No país da hipocrisia, o lugar bom pra procriar É embaçado quando o capital não gira É passado de pai pra filho e vamos ter que sabotar A malandragem vem da malandragem Pelos quietos e vielas ao lado da passarela Cê costuma passar reto, mas cê tem que reparar Um aglomerado de casa em cima de casa Onde nenhum desses homens de família quer morar E descontente com a situação da gente Contrata linha de frente, caçador de favela E de repente, sobre uma pressão enorme Põe nas pra trampar pra eles e aceita qualquer salário A malandragem vem da malandragem Eu sei que 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 a malandragem vem da malandragem Ela fala pra mim que eu sou Ela chama eu pra ir e eu vou Malandragem vem da malandragem Me ganha com o olhar de show Malandragem Eu falei malandro que sou Malandragem Eu sou atípico feito de partículas Atômicos, gotículas, tomei vignomos Repartido em quilômetros e pouquíssimos segundos De espaços definitivos no crânio E tricotando de triciclo Ignorando as regras de trânsito Atravessando jovens em trânsito Transformando ódio em romance E a vida é só um curto circuito Por isso eu sou amigo dos caras A malandragem vem da malandragem Eu sei que a malandragem vem da malandragem A malandragem vem da malandragem Eu sei que a malandragem vem da malandragem A malandragem vem da malandragem Eu sei que a malandragem vem da malandragem A malandragem vem da malandragem Eu sei que a malandragem vem da malandragem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto